Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um vídeo do Minecraft e vamos hoje buscar as nossas criaturas, pelo menos uma ou as duas, pode ser essas duas, né, pra deixar as duas juntas, pra não ficar com depressão. É, né, elas ficam em depressão se ficarem sozinhos, ó, não sei, ó, dois monstros, sei lá, né, então eles podem conversar, né, fazer amizade, tudo bem, tá, vamos fazer então o resto aqui do corredor, onde eu vou levar eles, então eu vou levar aqui pro meio, então eu vou fazer um corredor até lá no nosso zoológico que estamos construindo. Estamos construindo o zoológico, pra quem já, já, pra quem nos acompanha, né, já fizemos dois vídeos desse zoológico e agora estamos começando então o terceiro vídeo do zoológico para começar a colocar mais criaturas, agora vamos colocar as primeiras, arecem, as primeiras criaturas no nosso zoológico que estamos ainda em fase de construção, né, então vamos lá. Vamos fazer aqui, então, o cercado, onde eles vão fazer o zoológico que estamos construindo. Eles vão ficar, né, aqui vai ter que fazer primeiro uma jaula pra eles, vamos fazer meio grande porque eles são uns bichos grandes, uns monstros. Agora vamos fazer um telhadinho aqui pra eles também dentro da jaula, né, vamos fazer aqui, ó, com um telhado de laje de pedra, eu acho que pode ser, vou colocar mais em cima assim, ó, fazer um telhadinho, né, pra eles se esconder da chuva, ou se eles querem ficar só embaixo na sombra, às vezes. Então é melhor, né, pra eles, a sombra até tem as árvores. Mas mesmo assim, ó, aqui ó, ficou um telhadinho então, e vamos fazer umas paredes aqui de dois lados também pra, eu acho que, ou de um lado só. Vamos tentar então. Acho que eu vou até desmanchar esse negócio de madeira aqui e deixar só com a parede, daí fica melhor. Pode ser dos dois lados, então, aqui a parede, vou desmanchar esse outro negócio de madeira aqui também. A gente sempre vai fazendo, né, quando vai construindo vai ter que ir desmanchando, assim, aos poucos, né, pra ver como que fica melhor. Aí, agora só fica aquele ali, então, de madeira, ou pode ser também, podemos fazer de pedra também, não faz mal. Então aqui, eu acho que já tá bom, né, esse tamanho aqui pra eles sobreviverem aqui, então no zoológico eu vou fazer alguma coisa com água também pra eles, sempre tem que ter em toda a jaula, vamos lá fazer então. Vou colocar, eu acho que um caldeirão, vamos ver. Está aqui então, vamos colocar ele, deixa eu ver onde que eu posso colocar aqui nessa madeira, né, substituir. Vamos colocar aqui então pros bichos tomarem água, pode ser aqui ou pode ser dentro da casa deles. Agora vamos colocar água dentro, né, vamos ver o que mais que podemos fazer, então, colocar água dentro como com um balde de água. Pronto, aí eu tenho água pros monstros, então agora só falta buscar eles. Vamos lá buscar então. E aí E aí Eita, olha só o que que eu fiz aqui, fiz uma escada, eles já fizeram, olha só. Ah, não, quero, mas o que que eu fiz? Sai de lá, sai daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. O bicho mesmo. O bicho mesmo. Tinha que ser. Mas deixa esses aí. Vamos colocar então, como eu, como eu dizendo aqui, colocar um village aqui então dentro, um aldeão, aqui mais ou menos, pra ver se eles vêm de atrás, né, pra eles irem mais rápido, porque tá difícil. Os caras conseguem pular e escapar, já escaparam um monte de vez. Então agora eu vou tentar fazer desse jeito, vamos pegar então o ovo lá, invocar o aldeão e colocar então aqui um aldeão. E o aldeão que tá indo pra lá junto com eles. Não era pra tu vir pra cá. Agora eu vou fazer ele preso ali dentro. Agora vamos, vamos pra lá. Vamos lá. Aí eu descobri porque que não tava dando certo, né, tem que levar um por vez. Daí a gente consegue impurar, porque se a gente tentar levar os dois numa vez só, eles impuram, né, e conseguem atravessar e vão correndo de volta lá pro início do túnel. Do corredor, não túnel. Né, vamos impurando esse daqui então até pelo menos na curva. E agora vamos buscar outro, né. A nossa ideia com o village não deu certo, né, o aldeão. Aqui, ó, virou que ele não tá querendo subir essa escada aqui, né. Então vamos fazer o que que nós vamos fazer? Vamos impurar ele pra cá de volta, só que eu vou fazer uma parede pra ele não ir embora pra lá, né. Impurar ele um pouquinho pra cá de volta, vai pra lá, isso, vai, fica pra lá. Agora vamos colocar a laje aqui. Vamos ver se eu consigo. Isso, agora sim, agora é só impurar ele de volta que agora ele vai subir. Aí, ó, agora sobe, né. Agora tão indo os dois, né, de uma vez só. Lá eles não queriam ir, mas agora um acho que tá querendo e o outro não. Então fica mais fácil. Isso, ó. Agora sim, estão entregues. Agora é só fechar as grades de volta. Vamos fechar aqui, olha só. Olha só, eles ficaram. Ficaram aí. Foi sofrido, né, pra trazer eles. Tá louco, que sofrimento. Pra trazer eles, mas tudo bem. O que importa é que eles estão aqui, né. O importante é isso. E agora eu posso desmanchar o corredor de volta e vou fazer uma porta aqui. Eu acho pra entrar um... Ou pode ser, sei lá, quem que vai entrar, né. Alguém. A hora que precisar tratar eles ou fazer alguma coisa, né. Da água. Fazer uma limpeza aí dentro. Então eu tenho que fazer uma porta aqui. Eu vou ter que primeiro desmanchar esse canto, eu acho que... Fazer umas pedras aqui. E agora aqui no meio fazer a porta. Então. E manter ela sempre fechada, né. Pra eles não escapar. Eles... Mesmo que manter aberta, eu acho que esses daqui, esses tipos de monstro aqui, eles não escaparam porque eles são grandão, né. São bem altão. São bem grandes, né. Então eles acho que não atravessa aquela porta lá mesmo que deixar aberta. Mas é bom sempre deixar fechada, né. Pra garantir. Então eu coloquei uma porta dessa daqui, que combina mais aqui. E agora eu vou desmanchar o resto das paredes ali do corredor. E depois nós vamos continuar fazendo o nosso zoológico. Então até lá. Eu só vou desmanchar e depois eu volto, tá bom. Continuando aqui. Então agora sim eu desmanchei tudo a parede, né. O corredor ali que tinha. Que eu usei pra trazer os monstros. Opa. Esqueci até uma parte aqui em cima da cerca, né. Deixa eu... Quebrar essa parte aqui. Ah tá. Essa parte não, né. Essa parte é da porta já. Deixa eu desligar a chuva. Tomei Dom Fall. E estão ali então os nossos monstros ali presos, né. Ainda estão ali, ó. Tranquilo, né. Aí, agora eles estão contentes, né. Com... Com casa e tudo pra eles, né. Eles gostam disso. Agora vamos fazer aqui na entrada do zoológico já. Na entrada aqui o que que vamos colocar aqui? Uma árvore. Né, uma árvore. Aqui não vou colocar jaula nenhuma porque fica assim fora do zoológico parece, né. Fica estranho aqui. Então eu vou plantar uma árvore aqui já. Eu vou plantar uma árvore da selva porque combina mais com os animais, né. Então eu vou plantar. Deixa eu colocar aqui. Aí vamos plantar uma árvore da selva. Aquelas que crescem bem alto, né. Aquelas árvores que tem cipó e tudo mais. Tá. Então, aqui eu vou fazer o que? Aqui eu vou colocar algum polvo nessa água. Acho que só tem polvo, né. Vamos ver os ovos aqui, né. Vamos declarar, né. Aqui tá os ovos. Então eu acho que eu vou colocar aqui neste lago aqui. Eu vou colocar só lula. Então eu vou colocar um aqui e outro ali. Então eu vou fazer essa água ficar mais legal assim, meio que andando. Vamos colocar um balde de água. Então, aqui. E vamos colocar água aqui, ó. Pra parecer que vem ali, né. Por baixo da terra. Então eu vou colocar aqui também, ó. Aí, agora tá bom aqui. Vamos ver o que vamos colocar neste outro lago aqui. Eu acho que eu também vou colocar umas lula. Aqui e aqui. E ali. E ali também. Duas de cada lado, tá bom. Aqui elas podem passar por baixo, né. Aqui tem água embaixo. Então aqui tá tudo tranquilo. Então elas vão ficar aí já. Elas não vão sair. Tá louco? Mas esses chuveiros fazem barulho, hein. Aí, ó. Desliguei tudo. Agora parou de fazer barulho. Agora vamos construir o que? Vamos fazer uma... Aqui na frente, na entrada do zoológico. Eu acho que vai ter só árvore, né. Vamos plantar mais árvores. Então, dessa daqui. Da madeira da selva. Pra ficar bem bonito. Plantar uma aqui. Uma aqui. Vamos não plantar muito perto uma da outra, né. Deixar assim. Eu acho que tá bom. Isso daí de muda. Agora vamos fazer o que mais? Vamos fazer as jaulas. Agora vamos fazer uma jaula onde... Pode ter uma aqui, ó. Então vamos fazer uma aqui. Essa casa aqui vai ver só bicho, né. Pela janela. Mas tudo bem. Aqui eu vou fazer uma porteira. E vou colocar aqui algumas ovelhas. Vou colocar água ali, né. Pra elas tomarem. Ou tomar banho também. E vou colocar um pouco de grama também, né. Pra elas comerem aqui, ó. Pronto. Agora é só deixar a grama plantada aí. E elas vão sobreviver aqui. Então aqui está o lugar das ovelhas. Opa. Aquela ovelha ali tá querendo pular. Tá conseguindo pular. Por cima, será? Não, né. Acho que não. A não ser que ela venha aqui por cima e... Vem. E sai. Então eu acho que é melhor fazer nesses... Nesses cantos aqui. Assim. Desse jeito, né. Aqui ela não vai conseguir, eu acho. E aqui eu acho que também não. Vamos ver. É, eu acho melhor fazer assim aqui. Aí, ó. Agora sim ficou legal aqui, né. Da casa aqui. As pessoas podem ali... Né, ali. É a pia. É a pia, né. E então aqui deve ser a cozinha. Elas podem almoçar vendo ovelhas pela janela, né. Uma coisa que não acontece muito na cidade. Continuando aqui. Eu vou fazer outra jaula aqui de... Não sei agora o que eu posso colocar aqui nesta jaula. Vamos pensar em alguma coisa. Aqui nesse lugar, então. Eu vou colocar alguns cavalos. Opa. Apareceu um burro aqui. Legal. Isso daqui é um cavalo, né. Então eu vou deixar separados os cavalos dos burros. Vamos ver se aparece outro burro. Aí, apareceu outro burro. Então vamos deixar os dois aqui. Vamos colocar um pouco de grama também pra eles. E aqui eu mudei de lugar a porteira das ovelhas. Eu coloquei pra cá também. Que daí fica junto aqui, né. Fica junto com as outras daqui. Então deixa os dois burros ali. E aqui o que podemos fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer um negócio pros coelhos aqui. Aqui eu resolvi colocar algumas cadeiras aqui, né. Pra quem quiser sentar, descansar. Aqui no sol, né. No dia de inverno. As pessoas às vezes querem ficar no sol. E aqui também na sombra tem também cadeiras, né. Pras pessoas que quiserem ficar olhando, né. Os animais sentados. Indo mais pra frente aqui, então. Temos agora este lugar com água. E aqui eu vou colocar algumas lulas. Também, né. Algumas não. Vou colocar bastante, né. Já que são poucos animais que podemos colocar na água, né. Não tem muita variedade, assim. Podia ter peixe. Ou tartaruga. Alguma coisa assim, né. Também. Mas não tem. Olha só, já tem lula encalhada ali. Eu acho que eu coloquei demais, né. Vou colocar umas aqui do outro lado também. Tá bom, assim. Que agora eu queria colocar também guardião. Ó, aquilo ali morreu já. Encalhou. Guardião aqui, ó. Então está o ovo de guardião. Que ele também é da água. Então nós podemos colocar ele na água. Coloquei aqui. Ele vai... Ele vai... Ele pulou lá na água, eu acho, né. Eu acho que sim. Vamos ver. Ali, ó. Está ele ali. Nadando. É como se fosse um peixe. Só que ele está sugando os lula. O que ele está fazendo? Vamos brigar tudo aqui. Vamos matar os lula. Deixa três aqui nessa água. Então está bom, assim, né. Três. Acho que vão brigar já. Eu queria colocar mais um. Vou tentar colocar mais um aqui. Para ver o que acontece. Se eles matar tudo as lula, deixa, né. Deixa só aqui, então. Só os guardião. E depois lá nas outras águas já tem lula também, né. Então deixa eles lá. Agora vamos andar um pouco mais para frente aqui. Deixa eu colocar mais duas cadeiras aqui, né. Para quem quiser sentar. Colocar umas pedras aqui, né. Um muro. E aqui agora as cadeiras de novo. Aí, deixar assim. Quem quiser, então, pode sentar ali. Né, nas cadeiras. E vamos entrar dentro dessa caverna aqui. Aqui eu vou ter que colocar zumbi. Né, que o zumbi pega fogo lá fora. Então eu vou colocar o zumbi aqui. Eu vou fazer um lugar para eles. Vamos colocar uma porta de ferro aqui, né. Para os zumbis não escaparem. E aqui por fora eu vou colocar um botão. Para abrir a porta. E outra aqui dentro para fechar, né. Quer dizer. Para abrir também. Né, mas o zumbi não sabe abrir. Então eu posso colocar ele lá. Que o zumbi não vai escapar, né. Que o zumbi não sabe abrir. Vamos colocar então o zumbi aqui. Primeiro eu vou fechar aqui com grade aqui por cima. Né, a segurança do povo em primeiro lugar, né. Tem que ser bem seguro aqui para as pessoas passarem, né. Os villas, os aldeões passarem. Sem o zumbi conseguir escapar. Aí, ó. Deixa esses dois aí. Então vamos escapar daqui. Deixa eles ali, ó. Aqui dá para ver já. O zumbi então. Vamos fazer uma outra jaula aqui também. E aqui dentro desta jaula vamos colocar esqueleto. Dois esqueleto aqui, tá bom. Né. Vou fazer uma porta também. Com um botão, né. Para ser aberto. É uma porta de ferro. Que é mais difícil de abrir. E que precisa ter o botão para abrir também. Então, eles não conseguem escapar. Né. Eles não conseguem pressionar o botão. Deixa eles aí então. Espresos, né. Os esqueletos também. Ali estão os zumbis. Então, aqui os esqueletos. Aqui eu vou fazer o que? Deixa eu ver qual criatura mais que precisa ser aqui dentro da caverna. Ixi, tem muita coisa ainda que precisa ser feita aqui na caverna. Acho que eu vou ter que modificar as coisas aqui, né. E aqui nós vamos colocar nesta outra jaula. Aqui eu modifiquei algumas coisas, né. Agora eu vou colocar nesta jaula então. Vou colocar um homem porco zumbi. Dois. Aí, ó. Deixa eles aqui então. Vamos abrir essa porta e fugir. Fugir dessa caverna. Aqui, ó. As pessoas então que vão vir pela trilha. Né. Vão entrar nesta caverna. Vão passar por aqui, ó. Agora não é mais por aqui. Lá dá pra ver a outra trilha lá, né. A volta da caverna. E nós vamos entrar mais aqui pra baixo. Então, aqui tá tudo oco, né. Mesmo que eu tampei lá pra fazer aquela montanha. Aquele morro lá em cima. Né. Aquela colina. Então tá tudo oco aqui por baixo. Nós vamos fazer a caverna passar por aqui. Só preciso clarear um pouco isso daqui. Porque tá uma escuridão total, né. Tem até árvore aqui. Grama e tudo. Mas não faz mal. Vamos organizar as coisas. Aqui nós vamos colocar o Blaze, né. Vamos ver agora como que é o Blaze aqui dentro desta jaula. Olha só. Esse é assustador, hein. Olha só. Olha o jeito disso. Isso sim que é assustador. Vamos colocar tocha aqui pra ficar menos assustador, né. Mais no claro. Agora eu vou pegar o botão aqui. Apertar o botão. Ó, sai da frente. E fugir. Deixa eles aí, ó. Vocês não vão... Tomara que eles não escapem, né. Eu acho que eles não vão conseguir escapar, não. Ali tem a porta de ferro. Aqui a grade de ferro também. Acho que eles não vão conseguir escapar, não. Mas é assustador, né. Até o barulho deles. Opa, tô escutando barulho de chuva. Deixa eu fazer o Togledon Fall. E já vou aproveitar pra fazer o Time Set 100, né. Pra clarear o dia de volta se tiver escuro. Se tiver claro, vai continuar claro. Tá, vamos... O que que eu queria colocar aqui? Que é um espaço bem grande, né. Eu queria colocar era... O Ghast, né. Ghast. 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 Sei lá. Alguma coisa assim. Deixa eu colocar então nesse espaço que é bem grande. Só que eu preciso fazer primeiro aqui um chão. Ou não. Melhor fazer lá embaixo. Então vamos colocar agora o Ghast aqui, né. Ele é muito grande aqui, né. Ele é grandão. Ele nem cabe aqui direito. Ele vai ficar só parado, eu acho. A não ser que eu afunde mais o chão. Então está ali o Ghast, né. O Ghast. Sei lá como que é. Como que se fala o nome disso dali, né. Aqui tá escrito Ghast. Mas eu acho que é Ghast. O nome. Sei lá. Em inglês é difícil de falar, né. Aqui eu vou colocar, eu acho que um... Aqui nessa... Aqui eu vou fazer uma outra jaula, né. Então vamos fazer. Eu lembrei então que o Slim, né. O Slime. Que se lê Slime, né. Então ele... Ele pode ficar lá fora da caverna. Então não precisa ser aqui dentro. Então não vou colocar ele aqui dentro. Porque já tem pouco espaço, né. Eu preciso colocar o que aqui ainda. Preciso colocar muita coisa. Vamos ver. Aqui nós vamos colocar a aranha da caverna, então. A aranha da caverna. Essa daqui. Vamos colocar então aqui. Nesta jaula. Duas delas chegam, né. E aqui eu vou ter que... Não posso deixar buraco nelas. Escapa. Deixar assim então. As aranhas da caverna. Eu só preciso fazer uma porta. Eita, escapou. Antes que eu colocasse a porta, ela escapou, né. Mas vamos colocar um botão aqui. Entrar. Deixa eu colocar outro botão aqui pra... Poder sair. Não. Tá. Então vamos fazer o que aqui? Opa, as aranhas... Ô louco, as aranhas subiram lá em cima nas tochas, ó. Estão se esquentando lá. Elas gostam de calor, então. Eu queria colocar a teia de aranha aqui também pra ficar mais legal. Já que são aranhas, né. Colocar teia. Assim. Acho que chega. Não muito, né. Agora vamos sair daqui então também. Cadê aquela aranha que saiu e escapou, né. Deixou matar ela. Ô louco, cadê os zumbis daqui? Pra onde que foram? Será que eles escaparam? Por onde? Será que eles passam por esse lugar aqui que eu deixei aberto? Então vamos fechar, né. Vamos fechar esse local aqui. Então não pode mais deixar aberto. Nem aqui então. Seus zumbis escaparam? Como é que eles foram escapar? Tá louco? Vamos entrar aqui de volta então. Vamos colocar o zumbi de volta aqui. Senão eu vou me perder depois. Não sei mais qual bicho que eu já coloquei. Qual que eu não coloquei ainda. Ô louco, achei que esse daqui tava escapando, né. Mas tá saindo fogo dele aqui por fora. As aranhas estão ali. Vamos ver. Ó o... O gasto está aqui colado na parede, hein. E aqui eu vou colocar que bicho que eu vou colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Vou pensar ainda. Vamos colocar o morcego aqui então. Vamos colocar morcego. Deixa eu colocar... Não sei quantos que eu vou colocar ainda. Aqui eles escapam, né. Tem que colocar... Fechar isso daqui. Deixa eles presos aí. Vamos fazer mais o que aqui? Aqui eu acho que não dá pra colocar nada. Porque aqui já é a saída ali, né. Ali senão eu vou sair na terra. Vou ter que colocar pra lá então alguma coisa. Ou aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui não tem nada, né. Então vamos colocar aqui. Enderman. Né. O Enderman também está ali. Aqui nós vamos colocar um cubo de magma. Ou dois. Pode ser dois. E aqui vamos colocar bruxas. Né. Duas também. Como é que isso daqui atravessou a parede ali, ó. Atravessou, né. Tem que ir lá matar. Eu acho que vou deixar só uma mesmo. Eu acho que dentro da... Dessa caverna então. Dentro da caverna. Eu acho que não tem mais nenhuma criatura para nós colocar, né. Vamos colocar outra... Em outro lugar então. Vamos colocar a onda agora. Lá fora. Continuar seguindo a trilha então. Ó. Deixa eu ver. Então vamos começar aqui entrando na caverna. Vamos ver a altura que está o sol. Já está descendo, né. Vamos colocar de manhã. E... Não está chovendo. Não precisa mais nada. Então a pessoa... Como nós viemos aqui antes, ó. As pessoas vão passar pela... Passarela aqui, né. Por cima. Que tem cadeira para sentar, né. Antes de entrar na caverna. Depois que entra na caverna. Temos aqui o homem porco zumbi. Quando vê eles fogem de novo, né. Os zumbis estão ali. Esse daqui eu tenho que matar. Que escapou. Esses dois estão ali presos. Tudo normal. Os Endermans. Endermans estão ali também. Só que eles conseguem pegar bloco de terra. Então não é bom. Não é boa ideia deixar terra ali com eles, né. Pronto. Agora vamos ver o que mais. As aranhas estão ali. A aranha da caverna. As outras aranhas normal. Vou colocar lá fora. Cadê o... O Ghast, né. Ghast. Está lá no fundo. No quarto dele. Chorando, como sempre. Aqui. Vamos ver o que temos aqui. Sumiram. Os Endermites. Os Endermites também não sobrevive. A caverna. Não sei o que que acontece, né. Que elas moram em fácil. Igual as traças, né. Os porco espinho que são ali. É tipo um porco espinho essa traça aqui. É tipo isso, né. Eles morrem. Quer ver? Agora não morreram, né. Então deixa eles ali. Morreram já. Morreu uma. Pelo menos morreu ali. Estão morrendo aos poucos. Mas não sei agora o que que eu vou fazer. Se vou deixar assim ou não. Bruxa está ali. E vamos seguindo nossa trilha. Então mesmo que algumas criaturas estão morrendo, né. Bom, o tempo já se esgotou, né. Eu vou fazendo o muro. No próximo vídeo, então, mais uma parte, né. São... Vão ser quatro partes, eu acho, né. Eu acho que não vai dar mais que quatro partes. Mas essa é a terceira parte, então, do zoológico. E vai dar... Mas, então, nós terminaremos no próximo vídeo. Nós continuaremos, então, o nosso zoológico por aqui. Eu vou ficando por aqui. Tchau a todos, né. Um abraço pra você que assistiu. Se gostou, clique em gostei. Inscreva-se. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho